Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. A minha vida é interessante nesse aspecto, meus pais, meu pai era um imigrante húngaro, aliás eu falo húngaro, uma coisa muito difícil de acreditar, mas eu falo. Ele, meu pai e minha mãe, imigraram pra cá depois da Segunda Grande Guerra, em 49, quer dizer, quase quatro anos depois da guerra, porque os comunistas entraram lá, os russos entraram e falaram, não, já sobrevivemos ao nazismo, agora o comunismo nós não vamos aguentar não. Aí vieram pro Brasil por uma oportunidade que teve. E aí meu pai era um empreendedor nato, ele era um engenheiro civil, que tinha uma construtora, e aí ele já chegou no Brasil, já tentou montar o negócio dele, conseguiu montar uma empreiteira, teve empreiteira durante muitos anos. Queria que eu fizesse engenharia civil, eu não quis fazer, fui fazer administração de empresa. Eu não quis continuar, o ramo não me agradava, ele chegou a ser um grande empreiteiro no Brasil, na época construía muito pro governo, hidrelétricas, viadutos, pontes, metrô, fazia grandes obras. Então eu tive uma infância muito confortável, depois ele teve dificuldade em receber do governo, não diversificou como os concorrentes fizeram, muitos concorrentes e grandes empreiteiras diversificaram pra petroquímica, pra construção civil de shopping center, fazendo outras coisas, e não só o governo, ele cometeu esse erro, e aí ele acabou tendo que sair do negócio, porque o negócio já começou a ir mal, e aí no fim eu fui fazer minha carreira sozinho, entrei na publicidade, em 1981, achando que esse mercado poderia crescer bastante, observando o mercado, achei que seria bacana, e aí o resto é história, fiquei quase 40 anos, 36 anos na publicidade, aí saí da publicidade 36 anos depois, e hoje estou com 7 negócios, 4 no mercado financeiro e 3 em tecnologia. E quando você percebeu que você iria se tornar um dos principais empreendedores do Brasil, estava claro pra você, você traçou, você projetou isso daí, ou acabou acontecendo? Bom, primeiro eu agradeço, você me incluir nesse rol de principais empreendedores, eu não sei que ranking é esse, mas realmente eu sempre fui muito inquieto, muito inquieto, sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado, e falando, eu vou construir uma história, eu gostaria que meus filhos um dia olhassem pra história do pai e se orgulhassem de ter construído algo, ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza pro país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, na forma que ele se conduz, na forma que ele se comporta, seja a prestação de serviço como eu já fiz, seja a produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que em algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde, ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar, mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários, isso é muito importante, eu acho que o jovem tem que ter a referência pra se basear, é a experiência dos outros que você ainda não viveu, que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano, é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo, e se enxergar dentro desse contexto. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente é, eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro, e eu queria estar lá, eu não vou passar essa vida pra ser medíocre, eu ser só mais um, eu vou tentar ser alguém especial, e pra isso eu me dediquei bastante. A gente sabe que existem vários empreendedores que acabam não empreendendo porque tem medo, e o medo acaba às vezes travando a pessoa, você já sentiu medo? E se sim, como que você fazia pra superar o medo? Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural, a gente tem medo quando está numa altura e olha pra baixo e tem sensação de frio na espinha, a gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer, a insegurança é natural, é super natural, vai entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, qualquer um que está nos vendo agora, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação, agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem e não deixando de fazer e errando e tropeçando e levantando e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também. Nós sabemos que ele é até aquele termo em inglês que diz assim, no pain, no gain. E eu queria saber, nessa linha, se você precisou abrir mão de algumas coisas na sua vida para poder chegar onde você chegou, seja na área dos negócios ou familiar. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque nunca tudo corre para o mesmo lado ao mesmo tempo. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta. É fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então, assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim. É muito difícil. Então, tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava, tinham que caminhar. Então, cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar. Você vê que está indo mal. Saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso. Isso é uma coisa da gestão fundamental. A correção de rota. A empresa está caminhando para o abismo. Você tem que tirá-la do abismo. O negócio não está indo bem. Você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. é uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil. Mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas a vida toda. Viver é resolver problemas. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois. Mas sempre com equilíbrio. Porque uma vida sempre... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando, trabalhando, trabalhando e não tiver... A minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família, senão nada vai funcionar. Então, esse equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. E você até comentou lá no evento que você participou que o seu primeiro casamento, seus filhos mais velhos acabaram sentindo um pouco mais. Mais, sem dúvida. Que você estava ali naquele momento de ascensão empresarial e você comentou que você saía, eles estavam dormindo e você chegava e eles já estavam dormindo. Eu sempre fiz o possível para estar muito próximo deles e compensá-los. Mas, sem dúvida nenhuma, a qualidade de relacionamento em termos, pelo menos, de tempo passado ao lado das crianças, hoje, com as minhas duas filhas menores, é muito maior do que na época. Hoje, eu posso me dar o luxo de buscá-la na escola, levar no dentista, fazer o que eu não podia fazer e as mães tinham que fazer. Era totalmente diferente. Hoje, inclusive, as mulheres trabalham muito mais do que na minha época. Também, às vezes, a divisão de tarefas é muito maior. Mas, a gente já tem estrutura. Então, quando não pode ir, você tem estrutura, tem babá, tem coisa que, no passado, era um pouco diferente. Não é que não tinha, mas era um pouco diferente. Então, tudo isso são as compensações que você tenta dar porque meus filhos querem me matar quando eu falar, pai, mas você foi super presente com a gente. Eu sei que eu fui, filho, mas, assim, quando eu não fui, vocês nem sabiam que vocês eram tão pequenininhos e era a época que eu realmente estava alucinado com o trabalho.